O assunto de hoje é um assunto que todo mundo tem curiosidade, às vezes você compra um lápis jumbo como esse aqui por exemplo, que a parte aqui de trás do produto é todo em plástico. E a gente nunca sabe se você vai retirar essa parte superior aqui, você esquenta ou então se você acaba apontando o lápis jumbo. Então é uma dúvida que eu tenho também, eu não sei, eu recebi há algum tempo já da loja Desejo de Boté e a pontinha acabou gastando um pouco, né, então eu desejo apontá-lo e estou curiosa referente a isso e eu quero fazer essa experiência com vocês pra ver se realmente funciona ou não funciona. Eu vou usar uma apontadora aqui da Avon, ele tem duas entradas, olha, é assim, vocês podem perceber, tem uma pontinha que você faz a limpeza, né, olha e sai, ó, pra você limpá-lo, tá? Na verdade é essa varetinha aqui, fica pra de cima, ó, agora que eu lembrei, percebi agora, tá? Então essa varetinha você vai acabar tirando, se ficar uma pontinha e tal, né, tô acabando fazendo uma resenha, acabei fazendo uma resenha do próprio apontador, tá? Ele tem duas entradas, então, pra lápis normal aqui e pra jumbo, né, se fizer a experiência ele já vai entrar, tá? Ó, entra, legal. Fechei, então, o apontador, vou fechar aqui também, tá? E vamos começar a experiência pra ver se vai funcionar ou se não vai funcionar, vamos lá? Então, tá, tem uma pequena pontinha aqui, dá pra usar ainda, mas eu vou fazer a experiência junto com vocês pra ver se dá pra apontar ou se não dá pra apontar, porque até então a gente não sabe de nada, vamos lá. Vamos acompanhando aqui a pontinha. Gente, dá pra apontar normalmente como, deixa eu dar um zoom aqui, como qualquer outro tipo de... Olha, tô dando reflexo aqui, mas vamos lá. Olha, dá pra apontar normalmente, gurias e guris. Sai a pontinha, sai a pontinha e o plástico aponta tranquilo. Olha só. Olha que maravilha, gente. Adorei, adorei. Esse lápis é o jumbo da LA Colors, é branco. Eu já tenho outros vídeos mostrando pra vocês diversas maneiras de estilizar um lápis jumbo. Esse lápis, gente, em especial, ele é maravilhoso pra você que quer usar fixador de sombra em pó, pode usar glitter também. Ele fixa e ainda a cor fica super, super viva, dá uma abertura na cor perfeita. Eu adoro esse jumbo aqui, adoro mesmo. Eu utilizo ele, as minhas sombras. Eu já fiz maquiagens com ele, com aquela sombra, sabe aquelas asas de borboleta? Que é um pozinho bem sutil, assim, se você usar só o pó, asas de borboleta, ele fica super sutil, quase que não aparece. Não fica muito aparente no teu rosto. Mas esse lápis em especial aqui, eu me apaixonei. E não é um lápis caro. Vocês podem verificar lá no site da Resejos de Boté e verificar que é um lápis em conta. Vale a pena. Esse da L.A. Color, gente do céu, ele é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Quem comprar, me conta depois. Que eu vou querer saber, sim, se você utilizou e o que você achou dele como fixador de sombra. Potencializador de sombra, ele é maravilhoso. Vocês vão adorar. E outra, gente, dá pra utilizá-lo com um batom. E aí, você aplica a sombra por cima do Jumbo, da L.A. Colors. E a sombra, ela vai funcionar com um batom. E ela vai permanecer nos lápis um longo tempo. Fica muito bonito. Muito bonito mesmo. A cor fica super viva. Uma cor elegante. Você pode utilizar a cor do batom que você quiser. Eu tô com a paleta de sombras para olhos. Utilizando apenas um lápis de umbo da L.A. Colors. Na cor branca. Com o fundo. E a sombra aplicada sobre ele. Ele é muito bom. Vocês não vão se arrepender. Então, gente. A nossa experiência de hoje, o foco, na verdade, foi com apontar um lápis de umbo com material em plástico. Vocês podem perceber aqui, então, que dá pra apontar assim, tá? Deu pra apontar tranquilamente. É um lápis que adere super bem no apontador. Não prejudica o fio do apontador. Pelo contrário. Porque ele é macio. Super maleável pra apontar. E ele aponta. E fica uma ponta perfeita. Como se fosse uma ponta comprada recentemente. Vinda de fábrica. Tá bom? Então, funcionou. A experiência de hoje foi perfeita. Foi justamente o que eu esperava que acontecesse. E acabou acontecendo. Então, vamos colocar a tampinha aqui do lápis da L.A. Colors. E mostrar pra vocês que funcionou. Aqui estão as... Eu chamo de maravalha, tá? Porque é um resquício lá do material que eu apontei, né? E aqui permaneceu. Ó, é um plástico, gente, ó. Ele é um plástico macio. E ao mesmo tempo, ó, que quando tu pega aqui, ó, ele é durinho, ó. Então, mas ele aponta tranquilamente. E ele é pensado mesmo pra apontar. Então, o meu medo realmente era esse, de comprar esse material e acabar não conseguindo utilizá-lo pelo fato de não saber como apontar. Logo, fiz essa experiência juntamente com vocês. Eu confesso que eu não sabia como fazer pra reutilizar o material após acabar a ponta. E agora eu sei, e vocês também sabem comigo, que ele ajuda, né? Ele é um material maleável, super macio. E dá pra apontar com um laço simples que tem entrada pra jumbo da Avon, que é um apontador super bom. Mas além desse apontador da Avon, vocês podem encontrar qualquer outro tipo de apontador. E aí, gente, fico por hoje com essa dica, com o lápis, como apontar o lápis jumbo branco da L.A. Colors. Que você encontra na loja dos desejos de boté, que é uma loja que já fez parceria com o nosso blog. Eu quero deixar o agradecimento a você, Lilian, por ter proporcionado essa oportunidade de conhecer esse lápis da L.A. Colors. Que eu recomendo pra qualquer pessoa que eu veja e que tenha interesse de adquirir um produto como esse. Porque é um produto, assim, gente, ó, maravilhoso. Ele é válido por 24 meses. Olha, são 3.8 gramas, tá? E você utiliza ele e ele rende muito. Porque ele é tão cremoso, ele desliza tão facilmente na pálpebra dos olhos da gente. Que é fácil de espalhar, dá pra esfumar, ele permite a esfumação nos olhos. E ainda dá pra utilizar de várias formas, então, meninas e meninos. Vou deixar um beijo pra vocês, agradecimento. Se você gostou do vídeo, compartilhe. E deixe um joinha pra nós aí, pra ajudar na divulgação do canal. Um beijo pra todos e excelente semana. E até a próxima. Tchau!